Música Comissário Faustino da Costa apresenta a preparação PNT-Linian, a torcegura e campanha na eleição presidencial, baixo e afastado. Música Comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, a lá o encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Bairro Pité, quinta semana, onde apresenta a preparação PNT-Linian, a torcegura e campanha na eleição presidencial. Comissário Faustino da Costa até tem, mas que PNT-Linian só o desafio hoje em, lhe lhe o menos recurso humano, mas bem preparado a torcegura e campanha na eleição presidencial. Eu sou o presidente da sociedade, a situação atual, é a torcegura e afastado, a torcegura e afastado, a torcegura e afastado, agora a tempo de ter que agora, lhe preparado a campanha na eleição presidencial. Eu sou o presidente da Costa, a torcegura e afastado, a torcegura e afastado, a torcegura e afastado, a preparação polícia nasional, a torcegura e afastado, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Não presidencial se acontece e a Lourença não recencia fulano março. Bem-vindo a Siménez de Emen.